Boa noite! Como a gente já sabia pela previsão do tempo, hoje o dia seria de muita água. Mas, para a alegria da torcida, a chuva que caiu não foi torrencial como costuma ser por aqui nesta época do ano. Além disso, o sistema de drenagem do gramado funcionou maravilhosamente bem. Os times têm tudo para proporcionar um grande jogo de futebol no dia de hoje. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. O time vai jogar com três atacantes. Mauro, o que você acha deste esquema? Qualquer esquema, não só no 4-3-3, muito, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola, tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. E começa a partida, a bola já está em jogo. O aloce. Bruno. Meteu em direção à linha de fundo. Afastou o perigo. Passe para frente Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Bruno Mará Bola enfiada pelo meio da defesa Ele deu um chute forte para frente A metida de bola Pô, você que está aí com o controle na mão Está vendo esse botão aí para chutar então Aproveita e chuta Só falta isso A posição é boa Lá o Gomes Ele mandou a bola para frente Meteu a bola para frente Olha a batida Recebeu em boa posição Aí não, tem que jogar lá para frente Abriu o jogo pela ponta Nem um gol ainda Decidiu jogar pela ponta Cruzou Lá vai ele de cabeça Lá vai ele de cabeça Tocou bem de cabeça Mas pegou o alvo Mas até o técnico e o massagista dentro da área Eles perderam o gol Ó Bruno Procurou alguém ali na frente E a bola chegou nele Fim do primeiro tempo Jogou bem Não deixou o adversário jogar E por enquanto está controlando bem a partida Aqui ainda não há dois E aí A pita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Um jogo muito igual até agora, será que isso vai mudar? Parar. Bruno. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Caio. Parar. Abriu o jogo lá na direita. Ninguém apareceu para ajudar, aí fica difícil, né? Futebol coletivo. Em termos de ataque não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? Abatida! E é gol! Um gol com muito estímulo, um colasso. O craque é aquele que entredeu o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegava. Belo gol. É bem que a bolaELLa. A bolainha já tinha volts. Amém. Mais é um gol! Caminho aberto, 1 a 0 Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time dos jogadores também Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar Tá certo, Mauro, tem que partir pra cima, não tem mais muito jogo pela frente Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton, tô contigo O Wallace E ele perdeu o domínio da bola Léo Gomes Meteu um bico nela, lá pra frente Caio lançou pro companheiro Léo Gomes O time só precisa controlar o jogo até o fim Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato O Wallace Está encerrada a batida Quem não viu o jogo não acredita que o 1x0 resolveu o problema Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer pelo 1x0 Estão encerradas as transmissões desta noite Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui Nos encontramos numa próxima oportunidade Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Tchau